A CIDADE NO BRASIL 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 A barriga está começando a fracassar. E ele vai manter outro impacto. Dona! Onde você vai? Eu vou ajudar a manter a barriga, para manter a barriga por tanto tempo possível. Eu estou com você. Vamos fazer o caminho para o corredor de aeronave. Obrigada. Por favor, deixe aqui, Sarai. Muito bem. Seja cuidado, vocês também. A guarda está ajudando o norte. Vocês dois, seguem-me. Sir! A guarda está ajudando. Obrigada. 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 E aí 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 Por favor, usá-lo. O que é esse poder? O poder... O poder para ver o que permanece inocente. Mas mesmo com esse poder, eu perdi a vista do meu caminho. Na tua casa, por exemplo... Eu sinto uma presença complicada neste fogo, para dizer nada sobre as estrelas próprias. Por favor, continuem a abrir novos passos, por tanto tempo que tu tens vida. Eu vou... 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 Tchau. E aí Próximo dia. O que foi isso? Eu nunca vi essa espécie de Sorian antes. Dona? Você está lá, Dona? É isso... ...Olga? O fogo está... Dona! O que aconteceu? Eu esqueci de você depois desse fogo de repente se derrubou. Eu não sei. Mas agora nós precisamos... Oh, não! A barriera! 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 Ah, o árvore que você plantou! Ele está protegendo o palco! Mas ainda... Se uma outra estra de caça chegar, o capital não está em condição de se proteger. Está terminado? Sim, acho que sim, mas... O que eu vi... Não mais de novo. Eu não consigo salvar eles. Dona? O que está acontecendo? Dona? O que está acontecendo com você? Meu braço! Isso põe! Conte-me! O que é isso? Parece que é algum tipo de símbolo. Eu fiz isso de repente! E assim começa. Selecção e rejeição. Quem é você? Dona Iglusia. Venha para o sul do capital, para o Vallejo dos Reis. Quem é você? Onde você veio? Onde você veio? Onde está você? Onde está o propósito verdadeiro do grande árvore. Não conhecido com os mortos da construção. O que? Eles desapareceram. Onde está o caminho. Onde está o caminho. Onde está o caminho. Não tem mais de novo. Onde está o caminho. Você viu isso também? Isso foi... Dona... Cripe? Ah, sim. Foi apenas como a época com a cristal. Mas por que aconteceu aqui? Adel! É Dona. Ela foi embora! Ela foi embora! Ela foi embora! Ela foi embora! E ela foi embora! Ela foi embora! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Yes Ha ha Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não sei quanto de ajuda vamos acabar sendo, mas vamos fazer o que podemos. O Tribaldo sempre põe seus mortos em full, não importa o que. Eu também decidi ver isso com todos. Estamos todos juntos, Dona. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Essa figura de vestido me disse para ir para o Valle dos Reis, apenas em frente. Eu não sei o que a dificuldade me espera lá. Eu só sei que eu tenho que sobreviver. Dona do passado, me entrega sua força. Petra fila do passado, vire lá... A CIDADE NO BRASIL